E como que você vê nesse caso, como que esse caso ele representa o escritório e a sua visão sobre a profissão da advocacia? É, acho que você já colocou vários pontos, né? Quando a gente olha para o advogado individualmente, ele mostra que o advogado precisa ser principalmente um negociador. Não basta o conhecimento técnico de aspectos jurídicos. Você precisa também ter a capacidade de entender aspectos do negócio com o qual você está trabalhando. Nesse caso era uma questão marítima e aí você tinha toda essa questão da logística por trás. E aí o advogado também, ele precisa ser, como você disse, multidisciplinar. Ali naquele momento a gente tinha que negociar com os prestadores de serviço. Quando você está negociando com os prestadores de serviço, você tem que ter conhecimento de direito comercial, direito civil, porque é uma questão estritamente privada. Mas a gente estava negociando também com o Ministério Público do Trabalho. Aí eram questões de direito trabalhista, muitas vezes até de direitos humanos, né? Porque muitos daqueles trabalhadores tinham sido realmente submetidos a uma situação muito degradante. Passaram fome, efetivamente, dentro do navio. Quando eles foram trazidos a bordo, não tinham recursos para hotéis e coisas desse tipo. Então, efetivamente, eles precisavam ser indenizados. Além disso, quando a gente ia, por exemplo, negociar com o Ministério Público Federal, com a Defensoria Pública Federal, a gente estava mais preocupado com aspectos, principalmente, ambientais. Então, a gente precisava também ter uma ideia da legislação ambiental, não só da legislação ambiental, mas também dos aspectos de engenharia ambiental, mesmo dos riscos, né? Como que é, quem seria afetado, eventualmente, por aqueles potenciais danos, para a gente conseguir ver também com quem que a gente deveria falar. Então, tem esse aspecto da multidisciplinariedade. E acho que a última coisa é o que ficou marcado no escritório, que é o foco em aspectos que, hoje em dia, a gente passou a chamar de aspectos ESG. Conseguir olhar uma operação, olhar um negócio, vendo a relação de todos os agentes econômicos com a sociedade de uma forma mais ampla. Vendo os potenciais riscos ambientais, sociais e os aspectos de governança. E aí, com esse aparato todo, a gente conseguiu ir convencendo cada uma dessas partes de que existia aquela solução, existia aquele limite de dinheiro. Então, não adiantava cada parte querer ficar com o bolo todo. E a gente precisava usar essa técnica que era negociar com todas as partes ao mesmo tempo para não sobrar um agente final que ficaria bem com todas as cartas na mão. Então, a gente teve que, mais ou menos, fazer todos os acordos na justiça ao mesmo tempo. E acho que uma outra marca do escritório é essa ideia de que não existe o advogado de contencioso ou o advogado de consultivo. Com problemas dessa gravidade, você sempre vai ter um risco ou um litígio efetivo. Então, a negociação inclui também todos os aspectos processuais. E uma outra marca que a gente acabou desenvolvendo, que acho que é fruto de todos esses elementos, que é um bom relacionamento com órgãos governamentais. Os órgãos sempre saberem que, na verdade, nós estamos sendo leais, transparentes e corretos, o que acaba gerando muitos benefícios para os nossos clientes, porque eles também sabem que a gente vai se conduzir da mesma forma. Então, a gente vai ter um bom relacionamento com órgãos. Então, a gente vai ter um relacionamento com órgãos. Então, a gente vai ter um relacionamento com órgãos. Então, a gente vai ter um relacionamento com órgãos.